Música É difícil porque a gente fala, você não entende nada. Quando você fala, a gente não entende nada. É muito difícil. Eu que trabalho porque eu sou costureira, eu tenho máquina, mas não tenho cliente. Essa é uma das dificuldades enfrentadas por quem tem que deixar seu país e passar a viver em um lugar totalmente novo. Eu aprendi a primeira palavra em português aqui, quando eu chego. Então foi muito difícil eu conversar com as pessoas, eu falava só espanhol. Mas o maior desafio que eu tinha é entender o que as pessoas falam. E a dificuldade de comunicação pode gerar muitos problemas para que as pessoas tenham desde acesso a informações básicas até oportunidades de emprego. Na minha mente, sei que não ia ser fácil de trabalhar na minha área como médico. Mas tem que aprender a língua também, tem que conviver com as pessoas, sabe como é o modo de vida das pessoas também. E até hoje não consegui trabalhar na minha área de medicina. Atualmente estou trabalhando aqui em Brasília como excepcionista em uma clínica de reabilitação. A língua é um elemento fundamental para essa pessoa se inserir na sociedade, para ela se socializar na cultura brasileira. Traz qualidade de vida, traz essa sensação, não sei se de pertencimento, mas de uma certa maneira, traz essa sensação de que eu posso conversar com alguém, entender a pessoa, eu posso falar o que eu quero, o que eu tenho vontade, o que eu preciso falar. De acordo com pesquisa da ONU, 30% dos refugiados que vivem no Brasil têm ensino superior, uma média mais alta do que a descolaridade da população brasileira. Mas uma dificuldade muito comum tem sido a revalidação dos diplomas. E esses casos têm chegado ao judiciário. Os ministros da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, deram provimento parcial ao recurso de um estudante que pretendia revalidar o diploma do curso de medicina realizado na Bolívia. Era discutida a possibilidade da universidade fixar regras específicas para o recebimento e processamento dos pedidos de revalidação. O ministro relator Mauro Campbel Marx citou resoluções da universidade em questão e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, considerando que o estudante, ao escolher aquela universidade, aceitou as condições impostas por ela. Esse processo de garantia de um sistema de proteção internacional, possibilidade dessas pessoas se integrarem no país, o que significa acesso aos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, a possibilidade de trabalhar de forma regular, desde que a pessoa é solicitante de refúgio no país, a inserção dentro das políticas públicas, são passos fundamentais. Um país não consegue ser um país grande só com os nativos, certo? Porque o estrangeiro, quando ele deixou o país dele, ele tem determinação, foco, objetivo, ele vai atrás. E, realmente, o primordial é o trabalho. Então, o estrangeiro, ele vem com tudo o que ele tem, que é a força. Força para trabalhar, determinação. E vai ajudando, vai ajudando o país a crescer. E vai ajudando o país. E vai ajudando o país. E vai ajudar o país grandão.